As principais tarefas de uma assistente dentária é a preparação dos gabinetes antes das consultas, assistência ao médico, reposição dos gabinetes e desinfecção do gabinete, material, os inventários, os estoques, enviar os trabalhos para o laboratório, confirmar esses trabalhos do laboratório e todo o material que é necessário e outras pequenas coisas. Os pacientes esperam da assistente dentária ter no fundo uma amiga que os apoie e que lhes dê uma boa amiga. A assistente está ali para dar apoio tanto ao médico como ao paciente. Há muitos pacientes que têm receio de vir ao dentista e então eu como assistente tento cortar ali um bocadinho esse nervosismo, essa ansiedade, brincar um bocadinho, mas mantendo sempre o profissionalismo acima de tudo. O médico espera ter uma colega de trabalho que esteja à altura da função, porque temos que ter muita destreza, ser rápidas. O médico pede, nós temos que passar logo o material. Às vezes eles estão em cirurgias ou a fazer algum tipo de tratamento e acontece o imprevisto e muitas vezes nós, as assistentes, temos que estar ali num momento certo para conseguir dar o auxílio necessário. Acho bem que haja um dia para homenagear à assistente dentária, porque sem nós a clínica não teria um bom desempenho, dado as nossas funções. Eu acho que as assistentes têm um papel fundamental e especial, não só a nível médico e equipa, mas sentimos muito isso também com os nossos pacientes. Eles vêm cá muitas vezes já porque gostam de nós e sentem à vontade e trazem amigos, famílias, porque sentem um carinho especial também aqui connosco. Amém.